A aldeia do Seixo de Manhosos, no Conselho de Vila Flor, conta agora com dois equipamentos que vão trazer melhores condições aos seus habitantes. São dois equipamentos que já há muito que eram desejados e necessitados aqui no Seixo de Manhosos. Estou a falar da casa de velório, casa mortuária, e estou a falar deste que está aqui mesmo ao nosso lado, que é um multiusos que servirá para a Comissão Fabriqueira do Seixo de Manhosos. Porque já faz muitos anos que esta obra era uma necessidade, era uma obra de justiça aqui no Seixo de Manhosos. E portanto é assim que começa uma obra, não é? Por uma necessidade, depois há um projeto e depois passa-se à fase de obra em si e depois conclui-se. E hoje é um dia feliz para o Seixo de Manhosos. É um dia feliz para todos aqueles que estiveram envolvidos e foram muitas pessoas. Estes dois equipamentos são muito importantes para a aldeia. Aliás, há muitos, muitos anos que a população de Seixo de Manhosos estava à espera. Portanto, houve sempre alguma dificuldade ou por encontrar um local ou por outros motivos. Portanto, nunca foi possível. Agora sim, foi possível isto. E a população está, portanto, está contente, está, pronto, era o que necessitámos, temos. A partir de agora as coisas vão ser diferentes. Primeiro, a casa mortuária que nós era sempre um problema quando alguém falecia aqui na aldeia, porque como sabem, nas igrejas não há aquecimento ou poucas aldeias têm. E nós era sempre muito, muito complicado, principalmente nas noites frias de inverno, volar os nossos entequeridos porque não havia realmente condições e era preciso trazer por vezes cobertores ou aquecedores e assim para poder acompanhá-los na última viagem. Agora, com este edifício, e aqui deixo o meu agradecimento ao Executivo da Câmara Municipal, aos Executivos, porque esta obra foi começada pelo Executivo anterior, que não puderam terminar e foi acabada com esta. Portanto, a partir de agora, acho que sim, vamos poder acompanhar os nossos entequeridos com mais dignidade e velá-los com mais conforto, com um bocadinho de mais conforto, sempre com a mesma tristeza, mas com um bocadinho de mais conforto. O edifício Montiusos irá ajudar a que haja um local onde se possam arranjar os andores da festa da aldeia. Nós temos aqui, portanto, uma festa, que é a Festa de Santa Cecília, que é realizada no terceiro domingo de agosto, e não tínhamos um local onde podíamos preparar os andores, ou seja, enfeitar os andores. Tínhamos pedido sempre a uma vizinha que já há mais de 25, 30 anos nos emprestava o baixo, portanto, abdicava ela do baixo para nos emprestar, para podermos preparar a nossa festa. A partir de agora, ou aliás, este pavilhão, além de não estar ainda concluído o ano passado, já serviu para o efeito, portanto, o ano passado já preparamos os andores aqui, e a partir de agora, portanto, está ao dispor da Comissão de Festas de Santa Cecília, mas também da Comissão Fabriqueira, porque não tínhamos um espaço, e ainda bem que aqui ainda temos crianças que frequentam a catequese, não tínhamos um espaço para essas crianças frequentarem, e então, a partir de agora, têm todas as condições para poderem aprender a doutrina. Também vai servir de apoio às pessoas do coro, portanto, as pessoas que estão no coro da igreja, que precisam de ensaiar para cantar tão bem como cantaram hoje, portanto, para isso é preciso de ensaias, e com este edifício, claro que sim, agora têm condições para poderem ensaiar quando lhes apetece e quando têm tempo. Estas obras, há muito que eram desejadas pelos habitantes do Seixo de Manhoses, e que agora as veem ao dispor da população. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL